Começando a comparação, o Samsung Galaxy A20 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 14,2 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A20 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S7 temos o display de 5,1 polegadas Quad HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A20 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S7 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A20 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o S7 vem com Android 6.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A20 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S7 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A20 são um design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do S7 são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.